Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez aqui em nosso canal da VB Acordeon, com mais novidade, quem tinha aí para vocês, quem aí estava aguardando ansioso até chegar o dia da semana dos vídeos, para quem que acompanha já sabe, todas as segundas e terças-feiras, às 14 horas, aqui no nosso canal da VB Acordeon, a gente tem um encontro marcado com as novidades da semana, os instrumentos novos que chegam aqui para a gente, que após passarem aí por uma rigorosa manutenção, vem aqui a vocês para a venda, lembrando que são instrumentos que estão já disponíveis à pronta entrega, tá pessoal? Todos os acordeons aqui do YouTube já estão prontos para serem enviados, ok? Então pessoal, hoje estamos aqui com esse instrumento da marca Atlas, beleza? Um acordeon de muita qualidade, tá? Instrumento em segunda de voz, quarta de voz nos baixos e que possui um sistema muito curioso que logo mais iremos falar a respeito desse sistema aqui dos baixos, beleza? Então é um instrumento de fabricação italiana, tá pessoal? Então a gente sabe que tem um padrão de qualidade, um instrumento italiano, para quem já conhece, tá? Como já foi dito, instrumento em segunda e quarta de voz, aqui na mão esquerda, acordeon também que possui, aqui na mão direita, três modificações, beleza? E na mão esquerda, então temos duas modificações, instrumento muito leve, tá pessoal? Que é recomendado tanto para adultos, que sejam de pequeno porte, ou para crianças, jovens também é um acordeon que vai atender aí esse tipo de caso perfeitamente, beleza? Então depois da ficha técnica pessoal, sem muita enrolação, digamos assim, né? Vamos logo aqui para demonstração dos timbres, ok? Então, antes disso, bem rapidinho, mostrando o estado do acordeon, tá pessoal? Instrumento muito lindo, acordeon muito conservado, tá? Totalmente na cor preta, o instrumento, e o fole na parte externa, detalhes em preto e branco, beleza? Muito lindo o desenho desse fole, ok pessoal? Então vamos lá, timbre do master, tá? Tchau! 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 E temos aqui então, por último no teclado o timbre do clarineiro, tá? Música Muito bem pessoal, então essas foram as demonstrações aqui dos timbres, do teclado, ok? E vamos agora para a mão esquerda, e lembra no início do vídeo pessoal, que eu falei que esse instrumento possui um sistema diferenciado aqui na baixaria? Qual é que é esse sistema? Você se arrisca aí a chutar qual é o sistema? Com certeza você já ouviu falar, mas somente em acordeões aí de alto nível, instrumentos top. Pessoal, então esse acordeão possui um curioso sistema de baixos em L, tá? Você já ouviu falar nesse sistema aí pessoal? Então como eu falei antes, é um sistema que é mais comum em acordeões aí, acima de 30 mil reais o valor de venda. E esse instrumento em segunda de voz possui este curioso sistema, beleza? Eu particularmente não tinha visto em outro acordeão em segunda de voz, tá? Então o que é pessoal? É o formato dos cachilhos na baixaria ao invés de serem retos, digamos assim, eles são em formato de L, tá? Então é bem bacana esse sistema, ele gera uma sonoridade diferente do instrumento, tá? Então temos aqui, timbre do master, né? Instrumento que tem por conta desse sistema, um timbre bem encorpado, tá pessoal? Próxima modificação. Muito bem, então essa foi a demonstração deste acordeão da marca Atlas, beleza? Para você que tem interesse neste acordeão ou em outros modelos, pessoal, lembrando que a VB Acordeão tem mais de 40 instrumentos disponíveis para venda, ok? E a pronta entrega sempre, instrumentos revisados com garantia, tá pessoal? Então, o instrumento vai também com alça nova, bag nova e o mais importante de tudo, enviamos para todo o Brasil. Então se você é de qualquer outro estado ou se você é próximo da nossa loja, pode entrar em contato que a gente faz e envia o do acordeão na maior segurança, tá pessoal? Então, muito bacana mesmo você poder receber o acordeão no conforto da sua casa, beleza? Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Como eu tenho dito, qualquer dúvida, quiser ver mais fotos, vídeos desse instrumento, nos contacte aqui pelo link de acesso do WhatsApp ou pelos números também, como você preferir. Beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!